Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição e agora vamos aos destaques desta segunda-feira 2 de abril. 21 novos gestores tomam posse em pastas do Governo do Estado. O Coronel Lindomar Castilho assume comando-geral da Polícia Militar do Piauí. O Governo entrega a primeira etapa das obras de reforma do 2º pavimento da Secretaria de Educação. E ainda nesta edição, o PRF registra grande número de infrações de trânsito nas estradas do Piauí durante o feriadão da Semana Santa. Música Na primeira sessão plenária da semana, deputados estaduais relataram visitas a municípios piauienses durante a Semana Santa. E foi apresentada também a mensagem do Poder Executivo que extingue o cargo de escrivão da Polícia Civil. O tucano Mardem Menezes apresentou voto de pesar pelo falecimento de Francisco Souza, popularmente conhecido como Doutor Nanã, ex-vereador da cidade de Piripiri. O deputado Gustavo Neiva, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, repercutiu na tribuna a posição da Caixa Econômica Federal de não divulgar informações referentes à primeira parcela do empréstimo de R$ 600 milhões contratado pelo Governo do Estado. Foram lidas duas mensagens do Governo do Estado. A primeira transforma o cargo de escrivão de Polícia Civil em agente de Polícia Civil. A segunda trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Secretaria de Estado da Cultura. Rubem Martins, do PSB, relatou visita aos municípios de Antônio Almeida e São Julião. Doutor Pessoa comentou viagem ao médio parnaíba piauiense e apresentou voto de pesar pelo falecimento do senhor Altamirando de Areia Leão. Eu estudei no colégio chamado Domício e fiquei na mesma sala que o Altamirando de Areia Leão também estudava. Lógico que um amigo é da minha região de Água Branca, ali Barro Duro, Olho d'Água, Cantinho e infelizmente faleceu, digo até precocemente, embora ele já tenha uma idade mais ou menos de 70 anos, mas foi inesperado a doença e consequentemente a morte. É um amigo que me deixou bastante consternado, bastante triste com a ausência dele em nosso meio. Hoje no Palácio de Karnak, 21 novos gestores tomaram posse assumindo o lugar dos que se desligaram do cargo para concorrer às eleições deste ano. Na ocasião foram entregues medalhas da Ordem Estadual do Mérito Renascença, homenagens pelos serviços prestados ao Estado. No Salão Nobre do Palácio de Karnak, 21 secretários deixaram a pasta e novos gestores assumiram as respectivas secretarias. A solenidade foi acompanhada por gestores, autoridades, assessores, lotando o espaço. Aplausos e honrarias marcaram a saída de uns e a chegada dos novos representantes. Para quem sai como secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, é momento de fazer um balanço das atividades e encaminhar metas para quem assume o bastão. Desenvolvemos várias ações na área da infraestrutura, na área da inclusão produtiva das famílias mais carentes, do aumento da convivência com o semiárido, do aumento da produção também a nível de agricultura familiar para resolver a questão da segurança alimentar. Então chegamos ao final desse mandato da nossa gestão à frente, embora o trabalho continue, porque a Patrícia já era a nossa substituta e a superintendente de agricultura familiar, levando o trabalho adiante para chegarmos até 31 de dezembro e cumprindo as metas que nós estabelecemos. Já para quem assume as secretarias, há certeza de novos desafios. Agora é conseguir fazer como secretário, da forma que ele fez, com o mesmo respaldo, com a mesma força, fazer um trabalho sério, com dignidade e dar dignidade cada vez mais para toda a comunidade artística do nosso Estado. Nós temos que agora procurar soluções inovadoras, dar continuidade ao trabalho que o Franzé fez, um excelente trabalho, mas buscando cada vez mais um controle e qualificação dos custos. Temos que rezar os custos, temos que procurar modernizar cada vez mais a máquina pública. A Assembleia Legislativa também esteve representada na solenidade, por meio da presença do presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, e de outros parlamentares. Essa mudança aqui no secretariado, eu acredito que não vai haver descontinuidade do governo, porque as indicações são indicações mais técnicas, pessoas que já estavam trabalhando no governo, e nosso objetivo aqui é exatamente para que possamos, cada vez mais, ter um governo eficiente, que preste serviços para a população. Eu estou deixando a Assembleia, passando o bastão para dois companheiros na qualidade de líder do governo, que é o deputado Lima e vice-líder do deputado Evaldo, o governador acolheu aí uma sugestão nossa, de forma que são dois colegas que com certeza tem todas as condições de levar à frente esse trabalho na liderança do governo naquela casa. Em seu discurso, o governador Wellington Dias agradeceu e parabenizou a colaboração dos secretários que deixam as respectivas secretarias, e deu as boas-vindas para os novos gestores. Nós temos aí a confiança que cada um dos novos membros da equipe, a exemplo de quem eles sucedem, de quem elas sucedem, vão estar se dedicando, trabalhando. Muda o gestor, mas o programa de governo, o projeto de Estado é o mesmo, e vamos trabalhar pelo Piauí. Na manhã de hoje, foi realizada a solenidade de passagem de comando-geral da Polícia Militar do Piauí. O coronel Lindomar Castilho ocupa o cargo deixado pelo coronel Carlos Augusto, que fez um balanço dos três anos de trabalho à frente da corporação. A cerimônia de troca de comando da Polícia Militar do Estado foi marcada com muitos agradecimentos a todo o trabalho e operações desenvolvidas para diminuir a criminalidade no Piauí. Vencemos, porque a gente reduziu a criminalidade, enquanto outros lugares continuam crescendo. A gente teve redução, principalmente na área de homicídios, que é o ponto principal. E eu aqui vou estar junto com o coronel Lindomar Castilho, apoiando para que a gente possa seguir vencendo a criminalidade. Em 2013, o coronel Carlos Augusto assumiu o comando da PM. E o trabalho executado teve resultados, principalmente a partir do ano de 2014, em que o índice de criminalidade no Estado diminuiu com operações frequentes para combater, principalmente, os crimes de homicídios. Nós assumimos com a determinação do governador Ayrton Dias, certo? Para trabalhar, sobretudo, a contenção dos crimes, mas mais do que conter, também diminuir os indicadores de violência, principalmente no que diz respeito ao número de homicídios. Conseguimos isso logo em 2015, uma redução significativa. Em 2017, que foi o último ano do nosso trabalho aqui dentro, fechado, nós reduzimos 18% na capital em relação a 2016, certo? Formamos mais de mil profissionais, instalamos as forças táticas, instalamos vários quartéis, companhias, batalhões, e isso foi crucial. Capacitamos mais de 4 mil profissionais nesses três anos, e isso foi crucial para obtermos este resultado. Trajetória que apresentou resultados para a segurança, que, de acordo com a polícia militar, o Piauí é um dos estados mais seguros do Nordeste. Após um pouco mais de três anos, à frente da polícia militar, o coronel Carlos Augusto passa a espada de comando para o coronel Lindomar Castilho. O desafio nosso se renova todo dia, então entro motivado, juntamente com a nossa tropa, vamos reunir todos os nossos comandantes, buscar integrar também com as outras forças amigas, no caso, o policial do aviário, o policial do aviário, enfim, com todos juntos, queremos também estar contribuindo mais ainda para a segurança aqui no Piauí. A expectativa é que a polícia continue com o trabalho integrado em todas as áreas da segurança pública, dando apoio à sociedade para garantir a defesa dos piauienses. Isso representa a continuidade daquilo que estava sendo feito, que é considerado como algo produtivo e bom, em função exatamente dos resultados que foram alcançados. O coronel Lindomar já fazia parte da equipe de comando na polícia militar, era o subcomandante e hoje acende ao comando geral. E isso vai representar, não tenho dúvida, de que um apoio maior que nós teremos a possibilidade de empenhar a esse novo comandante, eu e o coronel Carlos Augusto, que deixa o comando, mas que não deixa de colaborar com a polícia militar. E veja no próximo bloco, o governo entrega a primeira etapa das obras de reforma do segundo pavimento da Secretaria de Educação. A Cidade de Educação Foi entregue na manhã de hoje a primeira etapa das obras de reforma do segundo pavimento da Secretaria de Estado da Educação. O espaço reformado e modernizado vai oferecer mais conforto e melhores condições de trabalho aos servidores. Acompanhado da Secretaria de Estado da Educação e de gestores do setor, o governador Wellington Dias inaugurou a primeira etapa da reforma do segundo pavimento da Seduc. A reforma contemplou 25 salas, assim como a construção de dois banheiros coletivos, e foi orçada em quase um milhão e meio de reais. A parte do ensino da Secretaria de Educação vem agora toda aqui para o segundo andar, onde adquirimos computadores, enfim, está todo moderno, né? A gente sabe que para fazer uma boa educação é preciso pensar nos espaços e dar mais conforto para os profissionais que trabalham. O deputado estadual João de Deus, líder do governo na Assembleia Legislativa, também prestigiou a inauguração. É uma secretaria, vamos dizer assim, mais ampla no governo do estado. Esse prédio requer sempre manutenção, mas nesse momento entregando aqui uma parte desse prédio totalmente recuperada, em condições de oferecer um espaço adequado para os funcionários poderem trabalhar e desenvolver bem o seu trabalho, e assim contribuindo para a melhoria da educação do estado do Piauí. O espaço deve abrigar ainda as superintendências de ensino médio, fundamental e superior, além das diretorias de cada setor. Para o governador Wellington Dias, a obra é resultado dos esforços do governo na melhoria da gestão educacional do Piauí. Nós temos a preocupação de melhorar especialmente, prioritariamente, as escolas, a razão da educação, e foram cerca de 300 obras realizadas nessa gestão, sob a coordenação da secretária Regiane Dias, da sua equipe, mas também é preciso cuidar da própria sede da secretaria. E aqui hoje eu comemoro a entrega de mais uma etapa, outra etapa já sendo anunciada para início, e o objetivo é ter uma sede moderna, onde o servidor, a servidora, possa atuar, trabalhar de maneira muito digna e confortável. As fortes chuvas que caíram em Teresina provocaram o rompimento de um trecho da BR-343 na zona sudeste de Teresina, e a correnteza acabou atingindo imóveis do bairro Recanto das Palmeiras. Após a tragédia, os moradores tentam limpar suas casas e reaproveitar móveis e outros objetos que não foram destruídos. Com apenas 10 anos de idade, Matheus passa por momentos difíceis. A casa deles está toda mudada. A água deixou tudo fora do lugar. A água todinha de lá veio para cá e aconteceu a imundação. Aí o pai chamou a gente para sair logo de casa. Um monte de pessoas saíram aqui para ir lá para cima. Como a água abaixou, a gente não podia voltar para casa, porque a gente estava com medo de acontecer outra coisa, quanto a gente dormisse. Aí a gente dormiu lá para cima, na casa da socorro. Os prejuízos ainda são incalculáveis. Correnteza que levou roupas, destruiu móveis, queimou eletrodomésticos e deixou lembranças que são difíceis até para falar. É uma sensação muito ruim. A gente não tem nem palavras para dizer, né? Porque é uma coisa muito ruim. É uma coisa que a gente não deseja que ninguém, ninguém passe. E eu até fiquei pensando assim depois, que a situação que a gente passou aqui, nós conseguimos nos salvar todo mundo. Foi mesmo assim um livramento que Deus deu para a gente, de não ter acontecido o pior. As crianças gritando, desesperadas, chorando, dizendo que iam morrer. A minha filha chamando pela avó dela, dizendo que a água tinha carregado a avó dela, que todo mundo ia morrer. As crianças só pensavam que iam morrer. Porque nós saímos com água na altura dos peitos, muita água, muita água mesmo. Na casa do Senhor Domingos, a água chegou a medir mais que um metro de altura. A mangueira plantada no quintal da sua casa foi o que salvou ele e seus familiares. Quando a água veio, de uma hora para a outra, a gente não teve um que sair. A gente subia aqui e ali em cima, botava os minas em cima para poder se salvar. Não tinha como livrar nada, só nós mesmos, tentar salvar a vida das pessoas que estavam por perto. Então vocês perderam tudo? Tudo. A enchente afetou cerca de 60 famílias no bairro Recanto das Palmeiras, zona sudeste da capital. Uma tragédia que alguns moradores suspeitavam que um dia poderia acontecer. A galeria lá já está com mais de 40 anos que foi feita. A vazão de lá é três manilhas de 60 metros. Aí não suportou. Aí tinha uma barragem do outro lado. E aí quando a barragem estourou, aí alagou o pessoal aqui, saiu com um metro e meio de largo, como você está vendo aqui. Um metro e meio de ponto de ir arrastando gente. Os moradores ainda separam os objetos que podem ser utilizados. Mas a maioria são descartados e ficam do lado de fora das casas. A Defesa Civil ainda contabiliza os danos nas residências. A Defesa Civil está no local contabilizando as perdas e danos, vendo a questão das famílias que vão sair do local e se abrigar em outro local. E, sobretudo, a questão da estrutura das casas. Porque o que mais a gente tem que dar ênfase é com relação à estrutura das casas, se foi afetada, se foi abalada ou não. Porque, embora a família queira permanecer no local, se a estrutura da casa não oferecer condições, a família tem que sair e procurar o abrigo, o acolhimento, um local seguro. E veja, a seguir, PRF registra grande número de infrações de trânsito nas estradas do Piauí durante o feriadão da Semana Santa. A Polícia Rodoviária Federal registrou um grande número de infrações de trânsito nas estradas do Piauí durante o feriadão da Semana Santa. Quase mil veículos foram flagrados por radares com excesso de velocidade. Ter um tempo livre, pegar a estrada e viajar. Quem não gosta de conhecer lugares novos e ter boas histórias para contar? Gosto de viajar, mas não gosto de estradas. Por quê? Perigo de estrada. Gosto sim de pegar estrada. É bom para descontrair, visitar os familiares. Gosto de viajar para conhecer novos locais, para estar com novas pessoas, para ver novas coisas. Um momento de lazer, certo? Então, passam-se os dias trabalhando e temos que ter um momento para viagens, né? Nesse feriado da Semana Santa, assim como no ano passado, foram registrados pela PRF 17 acidentes. Dois com vítimas fatais, no domingo, na volta para casa. Um na BR-343, no município de Regeneração. E o outro na BR-316, na região de Picos. Os dois acidentes que aconteceram nessa operação já ocorreram no domingo, já à noite. Um ocorreu às 19h30 e outro ocorreu às 23h30. Foram dois acidentes graves que resultaram em duas vítimas fatais. O primeiro acidente foi uma colisão frontal envolvendo dois veículos. E o segundo acidente, das 23h30, foi um atropelamento de animal, que resultou em uma vítima fatal. Para os próximos feriados ou viagens, é necessário atenção. E principalmente calma no trajeto ao voltar para casa. Para assim, ter boas experiências para compartilhar. Não adianta você brigar contra o trânsito. São milhares de carros querendo ocupar o mesmo espaço, querendo chegar um mais cedo que o outro. Relaxe e procure enfatizar, botar na sua cabeça, que você tem que chegar saudável em casa, feliz e saudável. A Semana Santa, na localidade Brejo da Fortaleza, no município de Ipiranga, teve uma programação especial, com atividades esportivas, concursos e até corrida de jumento. As festividades já fazem parte do calendário cultural da região. Brejo da Fortaleza fica pequeno para tanta gente que vem prestigiar uma maneira diferente, porém tradicional, de comemorar a Páscoa. Na Semana Santa vem para o Brejo, competições e diversão marcaram o evento que completou três décadas. Sempre venho, porque eu acho interessante o movimento, bem acolhedor, muito bonito. Eu trouxe meu filho para correr, para participar das corridas, de jumento e a pés. Eu acho bom, muito divertido. Agora eu faço como dizia do cabra, enquanto Deus me der a minha saúde, e eu puder andar, eu estou aqui. O senhor se preparou de algum jeito para hoje ou não? Já. Como foi essa preparação? Eu já dei um chotinho para lá, já voltei chotando para cá. Aqui é uma grande festa e um grande evento. Todo ano, nessa mesma data, tem. Mas eu estou rindo pela primeira vez hoje. São três dias de festa. No último, corridas de mulheres, de crianças e de idosos despertam o lado atleta dos participantes, que é visto como exemplo. Seu João Major, como é conhecido, sofreu AVC três vezes. Hoje, com 60 anos de idade, coleciona títulos de primeiro colocado. Você não pode entregar, não. Ela tinha esse doente, mas eu recuperei. Então, estamos lá. Tem que respeitar o campeão. O campeão é o campeão. Entre os convidados, lideranças e representantes políticos prestigiaram o evento. Cada ano vai aumentando o volume de pessoas. Porque, como foi dito aqui por você, é um festejo não municipal. Então, esse evento, ele a cada ano está se fortalecendo. E, graças ao apoio do deputado Fernando Monteiro, o povo aqui só tem a agradecer por esse grande evento. Isso, de certa maneira, traz lazer e também traz geração de renda. Porque as pessoas aproveitam, vendem os seus produtos. E também para divulgar aqui a nossa região, que é uma região muito produtora de rapadura. Aqui está o município de São João da Vajota, de Inhuma, de Dois Peditos Lopes, de Oeiras, de vários municípios vizinhos aqui da região de Ipiranga. Todos esses municípios acabam sendo beneficiados com esse festejo? Com certeza. Trazem seus animais, participam de corridas, trazem suas barracas, todo mundo fica à vontade. Fora da tradição do Fernando Monteiro, que é meu pai, que já vem esses 30 anos, tinha meu avô também que vinha essa tradição. E a gente quer manter essa tradição, repertoar por mais e mais anos. Então, a comunidade aqui da região fica na expectativa da Semana Santa sempre ser assim. Com a protagonização dos amigos, brincar, tem torre de futebol, tem tudo aqui para animar a comunidade. Então, aqui eles ficam tudo na expectativa, todo ano, tem essa brincadeira aqui gostosa com os amigos. Um dos potenciais econômicos da região é a produção da rapadura. Seu Inácio é produtor há mais de 60 anos. O sustento da família, ele sempre garantiu através da rapadura. Comecei a trabalhar com meu pai, agora já mudei, que meu pai não existe mais, mas estou trabalhando com meus filhos. Eu tenho o engenho, que é o nosso mesmo, todo ano nós trabalhamos. Foi com rapadura que o senhor criou a família? Foi com rapadura que eu criei minha família. Foi. Rapadura e mandioca, que eu também planto mandioca. A fama da rapadura fez com que uma competição também fosse criada para ela. O participante que comer mais rapadura no tempo de 5 minutos é o vencedor. Tem que ser rápido e gostar muito do doce. Mas, seu Inácio dá aquele incentivo lembrando que... É dura, mas é dura. Se tem um animal que representa bem a nossa região, é o jumento. Aqui em Brejo da Fortaleza, esses animais recebem o tratamento que merecem. Alguns deles têm até título de campeão. Um desses campeões é o relâmpago. Ele coleciona pelo menos 18 títulos. O dono do relâmpago já perdeu as contas de quantas vezes o já idoso animal venceu a corrida de jumento, que faz parte das festividades. Todo buraco que eu já fui, eu já ganhei prêmio com ele. Na região ele está em primeiro lugar, aqui não tem nenhum para passar dele não, porque o bicho é bom de perna. Hoje ele não ganhou, né? Mas ele já tem títulos demais. Já ganhou ainda, em terceiro lugar ainda. Porque ele já estava aí demais, tem mais de 30 anos de idade. Autorizada a largada, pernas pra que te quero. Ou melhor, saiam da frente. Para o público, a diversão é garantida. Agora o difícil é controlar a velocidade. A cada ano, a corrida ganha mais fama. Tanto que as cidades próximas são representadas. Essa turma aí trouxe jumentos de Inhuma. Brincar, né? Sempre querendo ganhar, mas também não ganhar, ajudar os companheiros. E o mais que é preciso para ganhar essa corrida? Preparar o jumento. Sempre cuidar bem no ano, quando for no dia da corrida, saber correr. Dar ração sempre, treinando, banhando. E o seu Manuel, que competiu com o jumento cabeludo, foi o campeão. Todo ano a gente gosta mesmo, porque a gente faz gostar mesmo da brincadeira. Tanto faz ganhar, como perder, né? O importante da brincadeira é o movimento. A Semana Santa vem para o Brejo, é realizada no Parque Fernando Monteiro. Uma tradição mantida por gerações. O grande objetivo desse evento é a confraternização, é aumentar a amizade que nós temos aqui com a comunidade e com o município de Ipiranga. A gente procura participar, fazer com que todos participem. E os eventos procuram valorizar o que nós temos de mais importante aqui na região, que é a rapadura, que é um produto típico aqui da cidade de Ipiranga, como também o jumento, que é um instrumento de trabalho para o agricultor. Então nós estamos muito felizes com esse evento. Aqui a cada ano, repito, as pessoas se sentem mais atraídas a comparecerem aqui e já faz parte do calendário aqui da cidade de Ipiranga. E a OLEP TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha a nossa programação também nas TVs a cabo, na net pelo canal 7, na Sky HD, pelo canal 316.1. Para você, de casa, uma ótima noite. A gente volta amanhã, às 6 horas da tarde. Até lá! A gente volta amanhã.